Sextagésima terceira festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, no bairro Paraíso, em Santa Cruz da Conceição. Programa religioso e social, dia dezessete de maio, sexta-feira, às dezenove horas, missa com o padre Dedé. E às vinte horas, Kermesse com música ao vivo com o neto. Dia dezoito, sábado, às dezesseis horas, missa com o padre Cortes. E às dezessete e trinta, show de prêmios. No domingo, dia dezenove, às dez da manhã, missa e procissão com o padre Dedé. Ao meio-dia, almoço com porções e assados. Mas atenção, levar pratos e talheres. Música ao vivo com caju e albieri. E às quinze horas, leilão de prendas. E para fechar, às dezoito horas, show com Kleber e Rafael e com serviço de bar.